Oi gente, tudo bom? Hoje o meu vídeo é uma dica de onde comer aqui em Nova York. Esse é um dos meus restaurantes favoritos. Se você quer ter a experiência de comer num restaurante típico americano, com estilo country, então você tá no lugar certo. Hoje a gente vai almoçar no Texas Roadhouse e tem dele esparramado por toda Nova York. Então, bora lá! O que você está vendo? Pegando um peinat. Olha, então esse aqui é o cardápio. O cardápio não tem muitas fotos. Eu não gosto muito quando não tem muitas fotos. Os preços, assim, não são tão caros não, tá? Olha aqui, as entradas são R$ 4,49, R$ 6,99. Os pratos principais. Eu sempre peço esse daqui. E aí você pode escolher a sua carne, se ela é 8 ou se ela é 2, sabe? E esse que eu gosto de pedir, ele é esse daqui, R$ 18,99, tá vendo? Então, tem muitas opções. Então, o cardápio das crianças fica nesse daqui. Vou abrir. Esse é o tubás que é de pão. O pão, gente, é à vontade, tá? Você pode comer o tanto que você quiser. Você pode pedir. Eu quero um sulex. Olha, pra quem gosta também tem o cardápio das bebidas, viu? Das bebidas alcoólicas. Vamos ver, quanto tem custo? Tem aqui. Olha, se é jamaica que vale muito, né? Não, mas não tem valor. Não tem valor. Tem todas essas bebidas. Mas não tem valor. De graça? Não tem. Não tem valor. Então, a nossa comida chegou. Eu pedi camarão, steak e batata assada. O Beni pediu franguinho com batata. O Nicolas resolveu pedir salmão com brócoli. O franguinho também pediu brócoli e steak. Nada demais. A minha carne veio um pouquinho mal passada. Então, eu mostro pra vocês como que ela tava. E aí, eu pedi pra ele se ele podia assar um pouquinho mais. E ele, gentilmente, levou pra cozinha e assou de novo. E aí, quando voltou, ficou no ponto exato. No ponto que eu gosto. A gente terminou de almoçar. Quanto deu? R$ 67,27. Então, acabamos de almoçar. E o nosso almoço ficou R$ 67,27. Como eu mostrei pra vocês. A gente não comeu sobremesa aqui. Porque a gente não gosta muito das sobremesas americanas. E aqui, eles servem, eu acho que é brownie. Brownie com sorvete. Tem torta de maçã. Não tem as sobremesas americanas. A gente não gosta muito. Mas come super bem. O prato de comida, que vocês viram assim, parece ser pouco, mas não. Parece ser pequeno, mas é muita comida. E o pão, você pode comer à vontade, sabe? O pão, o amendoim. Então, já chegamos em casa. E esse foi o nosso vídeo de dica de restaurante. Que você deve incluir na sua lista quando estiver aqui em Nova York. Que é comida super, super deliciosa. E o preço muito justo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!